Música Vou te contar que quando o sol de novo varia Eu já notei sem perceber, eu começo a sonhar Em poder te ver, te gerar, tocar Quero ver, então mostrando o que esse baiano tem Nessa manhã de carnaval, o mundo é de nós dois O telefone eu vou dizer, já fica pra depois Só pra te dizer que teu voce está desligado Então mostrando o que esse baiano tem Luz do sol é prazer Toda gente acaba sandando sem perceber Que o amor vai recher Recher tudo que passa, que bem não vem Que esse baiano tem medo Que esse baiano tem medo Que esse baiano tem medo Que não é de ninguém Luz do sol é prazer Toda gente acaba sandando sem perceber Que o amor vai recher Que o amor vai recher Recher tudo que passa, que bem não vem Que esse baiano tem medo 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 Que o amor vai recher Que esse baiano tem medo Que esse baiano tem medo Legenda por Sônia Ruberti